Salve minha família, Rafael LP começando mal, um vídeo novo no canal Uuuuh, tá ligado? Rapaziada, nesse vídeo aqui mano, mais um encontro pesado aí no canal Mais um de moto aí embaixo É isso mesmo mano, o outro encontro eu vim de moto também né? É, deixa a inscrição aí, deixa o like, dá-te o like E o pai veio sem bike hoje rapaziada Opa! Só se inscreve no like Uuuuh, se inscreve no like Hoje vai ter várias quedas, Fabiola Demorou? Rapaziada, então se vocês... É, é isso aí mesmo Então rapaziada, quem gostar desse vídeo aí, já deixa seu like, demorou? Quem é novo aqui no canal, já se inscreva, fechou? E é isso mano, hoje vai ser só grau mano, só grau Olha isso aqui rapaziada Deixa eu virar a câmera aqui pra pegar melhor Hoje tá bom, hoje tá bom Rapaziada, olha isso rapaziada Olha, olha, olha Olha isso rapaziada, tá lotado Olha só, olha só, esse é o monstro no barato Vai também No Paraguai quem não vai lutar Ó, os bichão é monstro então Lógico, não foi a original com o carrasco Tá ligado Olha, veio até motorizado aqui pra ver Você é louco pra mim Então, quem gostar desse vídeo mano, já deixa seu like Demorou pra fortalecer o vídeo aí Os caras, os caras não entendem de nada Olha, tem um monte de nequinho lá em cima Lá em cima, lá Daqui a pouco o palco vai sopar no nequinho Oh, o grau Uh, uh Sabe que mano, não é seu lagavundo Depois você vê o vídeo Oh, aí sim, aí Aí eu gostei, aí o Edu falou Grava eu dando suicida Demorou Não, não, cara, não é eu não Você é louco mano Aí sim, hein Gostei Aí sim, gostei também Dá um cortão aí Tô louco Olha, é só fumaça Olha o bagulho Ó, grau de lombar Vai lá família Vim com ela rapa Vim com ela mano Olha esse cara Meu Deus Sem maldade Depois você vê o vídeo Você vai tirar um print Você vai gostar Pode bora Caralho mano Pensei que não ia lotar esse encontro Mas lotou Vim mano, olha lá a moto Felizmente Vim com ela Vim com ela Vim com ela Por favor Pode lombar Olha os menorzinhos mano Chave demais Você é louco família Pô, me arrependi de não ter vindo com a bike Sem maldade Mas é isso aí mano Ó, caralho Os menorzinhos evoluindo Nossa senhora mano Caralho É com calma Né Tá salvinho Aê menor Aí sim Dei valor Nossa senhora Caiu Faz parte Olha família Ai, me arrependi de ter vindo com a bike mano Nossa Nossa, ô louco Cai não Será que ia rolar a cabeça mano? Hã? Ô louco mano Virei a câmera pra começar a ouvir Você caiu parça Olha só Esse é o monstro Olha só É o monstro Nossa senhora Nossa senhora Sabe? Uhuuu Hehehe Os caras estão muito duro Nossa, e as duas mãos então? Isso é o bichão aí Porra Chave Da hora manda um grau então manda um grau aí então olha que a perna cruz olha de lombada nossa senhora da hora da hora olha de lombada pesado pai chave chave o outro caiu lá também a caixa está caindo aqui rapaz rala a mão olha olha uhuuu é macha na boneca tá ligado cachorro meu deus nossa ai está indo em mercado mano manda um salve aí para as mulheres caras então salve carai viado aqui no lado da um grau deu para você ah mano nossa ai família vou pegar essa bike aqui para quem não sabe essa bike aqui era antiga do eduardo bacota ver essa bike aqui será que vira deixa eu ver esse freio aí mano está de manobra só acostumado com o meu freio mano está de manobra vou só brincar um pouquinho família espera aí espera aí só segura o que não só um pouquinho só um pouquinho porque o pai está ruim o pai está ruim fechou e aquele lá é um monstro olha pesada marcha segura para nós você quiser erguer o banco vai filmar as brincadeiras ele está gravando por incrível alguém me ensina andar de bike mano alguém me ensina andar de bike mano alguém me ensina andar de bike mano cadê o grau mano ó grava irmão vem vai lá está gravando nossa perigo tá vem vem mas está gostosinha falei ó o miguelzinho do grau olha o cara do grau Olha, vai mais rápido, parça. Pode ir, pode ir, pode ir. Um cara bonito. Caralho! Caralho! Eu já. Não vai, não vai! Esquece. E aí família, não vai não mano. Não vai não. Não vai não. O negócio é eu ficar gravando aqui mesmo e marcha. Olha! Nossa! Olha! 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 Botadinha tem! O que? Vamos ver então. Ser monstro! Família! Tá! E aí! Caralho rapa! Olha aqui! Olha o tanto do molecado! Chave! E aí! Alguém rala garupa aí mano! Vai lá! Vai lá! Você dá RL sem freio, não dá? Manda um aí então para nós ver! Olha o molequinho família! Quantos anos o moleque tem? Quando a gente vai ver! Chave! Chave! Mulher! Mulher! Mulher que manda RL sem freio mano! Como isso? Olha! Os caras não entendem! Tá! Salve! Salve! Olha ele sem freio! Esse menor! Esse menorzinho é fora né! Da hora! E aí! Quantas tem? Quantas tem? Onze! Onze! Depois não vai fazer um vídeo junto! Demorou? Fechou cachorro! Marche! Olha que louco! Uia! Quase hein! Olha que monstro! Tapega viado! Tapega viado! Salve! Ai meu Deus! Não entra na frente sim cabeção! Caralho mano! É marcha! Agora nós vamos terminar esse vídeo aqui! E o próximo vídeo é continuação desse aqui! Demorou? Tamo junto família! É nóis! Tei! Tchau!